Segunda colocada na equipe das mulheres, segunda colocada pra cruzar a linha de chegada e chegou! Segunda corretora, segunda colocada, uma salva de palmas pra ela! Marilene Coelho, uma salva de palmas, Marilene Coelho, segunda colocada, categoria feminina! Ah, 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 ah! E, por aí meu senhor! Quero lembrar a todos vocês que as mandalas dá pra vocês, para os corredores, juntarem as redes pedálogas e formar uma maravilhosa mandala. Vai estar à venda aqui, por 50 reais, ali na barraca do Porta Columis, da Arrubada Columis! Esse dinheiro vai ser revertido depois para uma instituição de caridade. A primeira terceira mulher, terceira colocada, chegando com o branco. Ali é a primeira, a terceira colocada, aberta colocada também as mulheres aí, e outras chegando na frente dos homens, demonstrando a força que a mulher brasileira tem.